Vem comigo porque vamos dar uma passeada, vamos dar um pulo, na verdade, em Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, meu amigo repórter Gerson Vassoff, que vai falar aí de profissão, de qualificação e vai falar do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Gerson. O destaque aí na capital. Isso mesmo, Zé. Bom dia pra você, bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. Vamos falar um pouquinho sobre essa taxa de desocupação aqui de Mato Grosso do Sul. Então, o nosso estado tem atualmente uma taxa de desocupação, ou seja, desempregados, estimada em 3,8%. O índice é relativo ao segundo trimestre de 2024 e também representa a queda no percentual em relação ao trimestre anterior, que foi de 5%. Então, agora temos 3,8%. Esses dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatismo do IBGE esta semana. Bom, com essa taxa, então, essa taxa de desocupação de 3,8% no segundo trimestre, o estado fica atrás apenas de Santa Catarina e também de Rondônia, consolidando-se, então, como um dos líderes em empregabilidade no Brasil. E a gente foi repercutindo esses dados com a autoridade aqui do nosso governo, que é o secretário Jaime Verruck, da Semadesc, e de acordo com ele, então, esses dados do IBGE demonstram uma redução significativa da taxa de desocupação, o que é para o nosso estado positivo. Antes estávamos com 4%, depois nós subimos para 5% nessa taxa e agora estamos com 3,8%. Ainda segundo ele, então, essa taxa coloca Mato Grosso do Sul como terceiro estado com a menor taxa de desocupação do país. Bom, o nível de ocupação também segue com alta, com 63,4% das pessoas em idade de trabalhar estando empregadas aqui em Mato Grosso do Sul, o que deixa o nosso estado, então, na quarta posição entre as unidades da federação com mais pessoas empregadas. Bom, esse desempenho é ainda mais significativo quando comparado à média nacional, onde o estado mantém uma diferença positiva aí de 3,1 pontos percentuais. Ainda conversando com o secretário Jaime Verruck, eu perguntei para ele, já que esses dados são positivos, perguntei qual é o nosso desafio, então, aqui no Mato Grosso do Sul. Ele disse que empregos ainda estão sendo gerados, há oportunidades, as pessoas estão se empregando, a taxa de desocupação vem diminuindo, mas um dos desafios ainda é a qualificação desses profissionais aqui em Mato Grosso do Sul. E aí ele destacou alguns dos programas que nós temos aqui, né? Ele destacou, então, que nós temos aí o programa Voucher Transportador, Voucher Caminhoneiro, o Voucher Desenvolvedor também, e também um amplo programa de qualificação através do plano estadual de qualificação, que aí tem parceria com o Senac, parceria com o Senai e também com o Senar. Ele ainda me disse que hoje mais de 3 mil pessoas estão sendo qualificadas para que elas saiam exatamente da condição, então, de informalidade para entrarem de vez no mercado de trabalho de uma forma formal, ou seja, com carteira assinada. Esses são os dados, Rael, mas tem muito mais ainda análises, muito mais informações sobre essa pesquisa divulgada pela IBGE, então, já deixo aqui o convite para quem está nos assistindo para ir lá no nosso portal RCN67 e conferir na aba Campo Grande a matéria que já tem sobre isso com todas essas informações.